Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo, é o meu primeiro vídeo natalino de 2020, pelo menos nós ainda temos Natal nesse ano, e nesse vídeo eu vou comentar sobre as principais tradições espanholas que eu notei aqui quando eu cheguei em Barcelona. Para quem não sabe, não sei se todos vocês sabem, eu sou brasileira, mas eu moro aqui em Barcelona há cinco anos, e nesse vídeo eu vou comentar as principais tradições, os principais costumes que eu achei bem diferente em comparação com os que a gente tem no Brasil. Eu vou começar falando desde o início, a partir mais ou menos do dia 1º de dezembro até o dia 24 de dezembro, que é o período do advento, isso vem da religião católica, a Espanha é um país muito católico, e por isso o Natal é uma das festas mais importantes do país, é uma data muito esperada e celebrada pelos espanhóis. Esse período do advento também é muito comemorado aqui, o que eu nunca percebi no Brasil. Por exemplo, nesse período, este ano foi a partir do dia 26 de novembro, começam a se iluminar as cidades. É uma época que o inverno começa realmente, e começa a escurecer mais cedo. Aqui na Espanha, por regra geral, começa a escurecer a partir das 9 da noite. E quando a gente entra no período de inverno, a gente vai notando que começa a escurecer cada vez mais cedo. E no inverno, escurece a partir das 6 horas da tarde. Eu sei que no Brasil, em muitas regiões, isso é normal. Eu me lembro que em São Paulo, eu acho que escurecia a partir das 6 e meia, 7 horas da noite. Tanto que aqui eles falam 7 da tarde e não da noite, 8 da tarde e não da noite. Nos países do norte da Europa, também a partir das 3, 4 da tarde já é bem escuro. A Espanha está entre o Brasil e os países do norte da Europa. Começa a escurecer a partir das 6 da tarde, que é o momento que começam a se acender as luzes de Natal. Então, se você for para o centro de Barcelona nessa época, início de dezembro, fim de novembro, você vai ver vários prédios iluminados. O Corte Inglês na Praça Espanha é um dos primeiros que coloca desenhos iluminados na sua fachada. As ruas também vão ter como painéis iluminados ao longo dos seus percursos. A cidade fica bem bonita. É nessa época também que começam as decorações de Natal na cidade, principalmente no centro de Barcelona, mais especificamente na Praça São Djalma, que é onde fica a Prefeitura de Barcelona. Lá eles sempre montam uma árvore de Natal e um presépio gigante. Mas eu tenho que comentar que esse presépio é muitas vezes criticado, porque ele tende a ser um pouco moderno demais. Nessa época, também começam os mercados de Natal. Há vários mercados de Natal espalhados por Barcelona. Um dos mais importantes é a Fira de Santa Lucia, que fica perto ali do Corte Inglês, perto da Praça Espanha, um pouquinho mais para o centro, em frente à Catedral de Barcelona. Outro mercado muito famoso é o que fica ali em frente à Sagrada Família. E outro é a Fira de los Reyes, que fica na Gran Via, que são mais de 200 barracas. É um dos mercados maiores de Natal aqui de Barcelona. Que fica entre a Montaner e a Roquefort. E essa sim vai até o dia 6 de janeiro. As outras terminam no dia 23 de dezembro. Outro evento famoso aqui de Barcelona é a Pista de Patinação no Gelo, que fica dentro de um shopping chamado La Farga, em Hospitale, e que se chama Bargelona. Eu tenho alguns vlogs da gente visitando esses mercados de Natal ao longo dos anos que a gente vive aqui. Eu vou deixá-los aqui na caixa de comentário, caso vocês tenham interesse de ver como que elas são. Outra coisa bem comum aqui durante esse período do Advento, é ter um calendário do Advento. Então a maioria das pessoas compra um calendário do Advento nos mercados. Em geral são como caixas com pequenas janelinhas, 24 janelinhas, e com um chocolate dentro. Então em cada dia antes do Natal, você abre uma janelinha e come um chocolate. Mas tem de vários outros temas, tem de perfume, tem de maquiagem, tem de caridade, tem de Lego. E muita gente, é muito comum, faz o seu próprio calendário do Advento com tecidos, com varal, com os presentes pendurados. No meu trabalho, por exemplo, sempre fazem um calendário do Advento em dezembro. Eles montam um varal com um saquinho para cada dia, do dia 1 ao dia 24 de dezembro. E cada um tem que levar um presentinho de até 5 euros para colocar em um dos saquinhos. E então no mês de dezembro, do dia 1 ao 24, cada dia é o dia de uma pessoa abrir um saquinho e receber esse presente. O Papai Noel aqui existe, mas não é uma figura assim tão celebrada. Ele representa o Natal, claro, por causa de toda aquela propaganda da Coca-Cola, é um símbolo natalino. Mas aqui ele não traz os presentes de Natal. E digo mais, aqui a maioria dos espanhóis não troca presentes de Natal e as crianças também não recebem presentes de Natal. Quanto à árvore de Natal, eles montam árvore de Natal muito parecida com a que a gente monta no Brasil, com luzinhas, com enfeites, com bolas de Natal. Uma curiosidade que vem lá de antigamente, quando ainda não existiam luzinhas nem eletricidade para colocar na árvore de Natal, é que muita gente até hoje coloca pequenas velinhas na árvore de Natal no lugar das luzinhas. Que é um pouco arriscado, mas geralmente essas pessoas colocam em árvores verdadeiras, em pinheiros verdadeiros. Mas hoje em dia, com a modernidade, já tem a representação dessas velinhas em forma de lâmpadas de velinhas, que muita gente já adotou e coloca nas suas árvores de Natal. O presépio aqui também é comum, aqui ele é chamado de Belém e geralmente ele é esse portal. Esse aqui a gente comprou em Jerusalém, quando a gente visitou. Vou deixar o vlog na caixa de comentários para quem tiver interesse. Então em geral ele é este portal com José, a Maria e o menino Jesus. Mas uma curiosidade dos presépios aqui na Espanha, é que eles escondem uma pequena figura chamada Caganer dentro do presépio. O Caganer é uma figura de um camponês fazendo as suas necessidades. Isso vem da tradição de que o esterco trazia dinheiro. Porque antigamente quanto mais esterco você tinha, mais produtiva era a sua terra e como consequência, mais rico você seria com a venda da colheita. E daí vem a tradição de colocar um Caganer escondido dentro do presépio. Geralmente eles colocam bem escondidinho aqui, para trazer dinheiro no próximo ano. Também durante esse período do advento de 24 dias, surge a figura do Tió. O Tió é um tronquinho de madeira com essa cara feliz, um gorrinho e uma mantinha vermelha para ele ficar quentinho. Em que as crianças vão alimentando com cascas de frutas, com sementes de frutas. E dentro dele os pais colocam doces, guloseimas e pequenos presentinhos. O Natal aqui na Catalunha dura três dias. Ele vai do dia 24 ao dia 26. E a maioria dos Catalãos viajam para suas casas rurales, que são as suas casas de campo, que ficam nas cidades do Pirineu Catalão. O Pirineu Catalão é uma região fronteiriça entre a Catalunha, a França e a Andorra. E eles viajam para esse lugar porque é mais mágico. São suas casas de campo, geralmente neva, as crianças podem brincar na neve. E além disso, é muito perto de estações de esqui, tanto do lado catalão, quanto em Andorra, quanto do lado francês. Do lado catalão, as mais famosas são a Maçana e a La Molina. Há muitas do lado de Andorra também, que eu vou comentar em um dos próximos vídeos em que a gente foi para Andorra. Chegamos no dia 24. O dia 24 é a véspera de Natal, que aqui se chama Noche Buena. E por curiosidade, aqui não é feriado. Muitas pessoas trabalham nesse dia, mas as empresas costumam fechar ao meio-dia para que as pessoas possam ir para casa e celebrar com as suas famílias. É uma data bem familiar, as pessoas não costumam sair com os amigos nesse dia, elas celebram em casa com uma ceia de Natal. Nessa ceia de Natal, é muito comum comer uma entrada de sopa, que é um caldo de carne com um macarrão em forma de conchinha, um conchilione, e que se chama escudeia. De prato principal, o mais comum é comer mariscos, como vieiras, lagostas, camarões. Mas tem muita gente que come carne também, que no caso seria ou um cordeiro ou um peru, que é o mais comum. E muita gente come peixe, geralmente bacalhau. Mas a receita do bacalhau aqui, ela é diferente da portuguesa, que é o que a gente está acostumado no Brasil. Ele é feito ou com uma salsa de piquillo, que é um molho de pimentão vermelho, ou com uma salsa de aioli, que é um molho, que é tipo uma maionese de alho. De sobremesa, eles geralmente comem tortas doces, geralmente é uma torta de queijo, que se chama tarta de queso, que é feita com um queijo alemão chamado kivark, ou com um queijo mais defumado do país basco, que se chama idiaçabal. Depois de toda essa cumilança, eles brindam com cava. Como vocês sabem, a Catalunha faz fronteira com a França e divide esse terroir do champanhe. A bebida feita do lado francês se chama champanhe, e a bebida feita do lado catalão se chama cava. Então, é uma das bebidas mais populares e mais comuns aqui da Catalunha. Então, eles brindam com a cava e comem uma série de docinhos espanhóis. Os mais comuns são os maçapanes, que são esses aqui, que são figuras de marzipã. É uma massa de farinha de amêndoa, ovos e açúcar, é bem gostoso. Também é muito comum os polvorones, que também são docinhos de farinha de amêndoa, mais sequinhos. Parece um mantecal que a gente come no Brasil. E o mantecado, que é o nosso mantecal, mas que é um pouco mais seco, mas por sua vez um pouco mais úmido que os polvorones. Que o nome já diz polvo, que é um pó. E outro doce muito comum, que eles comem na ceia de Natal, são os torrones. Que são os torrões, que a gente até conhece no Brasil, mas os que a gente come são de estilo italiano. Que são os torrones. Aqui eles têm dois tipos, o blando e o duro, que é o macio e o duro. Então é um doce que pode ser de caramelo, que pode ser de chocolate e pode ser mais duro. Geralmente eles colocam nozes com açúcar caramelado, estilo um pé de moleque. Esse seria o torrão duro. E o torrão blando seria esse daqui, que seria uma textura de doce de leite, aquele mais durinho ou de uma paçoca. E enquanto eles brindam e comem esses doces, eles cantam os villancicos, que são canções típicas do Natal de aqui, tipo Christmas Carol. Mas são em catalão ou em espanhol. E o instrumento principal é um panderete, que é o pandeiro, e a zabumba, que é a sambomba. Durante essas canções, as crianças pegam um galhinho e batem no tió. Lembra do tió, aquele tronquinho de madeira? Batem no tió para que caiam os doces e os pequenos presentinhos, que geralmente, na maioria das famílias, é esse o presente de Natal para as crianças. É uma lembrancinha. No dia 25, eles também têm um almoço de Natal, que geralmente eles comem as sobras do dia 24. É um dia também para ficar com a família, um dia mais relax, para ficar em casa. Como aqui faz frio, muita gente usa os suéteres de Natal, aquelas blusas com desenhos natalinos, e as meias com desenhos natalinos também. Aqui na Catalunha, o dia 26 é feriado, que é o dia de San Esteban. Essa tradição vem de muitos anos atrás, porque a Catalunha sempre foi a região mais industrializada da Espanha, e por isso muita gente mora aqui para trabalhar, mas vem de outras cidades. Então, essa tradição do dia 26 servia para que as pessoas pudessem voltar para casa do Natal, para não ter que viajar no dia 25. Viajavam no dia 26 e voltavam a trabalhar no dia 27. Mas isso só existe aqui na Catalunha, em Valência e nas Ilhas Baleares, que é Formenteira, Ibiza, Mallorca e Menorca. Uma curiosidade do dia 26 de dezembro é que todo mundo come canelone. Por quê? Porque o canelone é feito, o recheio do canelone é feito com alguma carne que sobrou do dia 24 ou do dia 25. Então, geralmente os canelones aqui são recheados ou de carne, ou de peru, ou de cordeiro, ou de algum tipo de cogumelo, ou de algum tipo de marisco. Bom, chegamos no ano novo. 31 de dezembro, a véspera de ano novo, aqui se chama Noche Vieja, e as pessoas costumam usar roupa interior vermelha para trazer sorte. Eles também fazem uma ceia de ano novo, estilo que a gente tem no Brasil, e com as mesmas comidas do Natal, basicamente, os mesmos brindes, com os mesmos doces de Natal. E logo as pessoas saem para a balada. Nesse dia, sim, eles comemoram primeiro com a família e logo com os amigos. Só que para sair para a balada, neste dia, tem que reservar, porque está tudo lotado, é tudo uma muvuca só. E as pessoas colocam a sua melhor roupa. Os homens saem de terno e gravata, e as mulheres saem de vestido de gala. E geralmente é uma roupa escura, não é uma roupa branca. Ninguém usa branco aqui no ano novo, como a gente está acostumado no Brasil. E as pessoas viram a madrugada na balada e saem dessas festas por volta das nove, dez da manhã. E aí no dia primeiro, vem outra tradição, que é tomar café da manhã numa churreria. Isso mesmo, aqui churros é café da manhã. Então eles comem os churritos, que são aqueles churros sem recheio, finos e compridos, molhados em uma xícara de chocolate quente. Então se você estiver por aqui no dia primeiro de janeiro, você vai ver longas filas na frente das cafeterias ou das churrerias. E é por isso, porque é uma tradição comer churros de café da manhã nesse dia. Depois do ano novo, vem o dia de reis. Então o dia cinco de janeiro, a noite do dia cinco de janeiro, que é a véspera do dia de reis, é super importante aqui na Catalunha. Eles fazem uma ceia de reis, parecida com a ceia de Natal, com a ceia de Ano Novo, com os mesmos tipos de comida. E as crianças vão para a cama, esperançosas de no dia seguinte, na manhã do dia seis de janeiro, ganharem os seus presentes. Então as crianças aqui ganham os presentes dos reis magos e não do Papai Noel. Isso vem da tradição católica, a tradição cristã, de que os reis magos, o Melchior, o Gaspar e o Baltazar, levaram os presentes para o menino Jesus. E aqui na Catalunha as crianças seguem recebendo os presentes dos reis magos. Se elas se comportaram bem, elas vão receber os seus presentes. E se elas se comportaram mal, elas vão receber um saquinho de carvão. Mas esse carvão geralmente é um doce, não é um carvão de churrasco. É um doce de açúcar preto, representando um carvão, mas que afinal elas não ganham presente, mas podem comer esse docinho que elas recebem. E na manhã do dia seis, também é tradição comer o Roscondereyes, que eu vou deixar uma foto aqui para vocês. O Roscondereyes é um pão doce em forma de rosca, ele tem frutas cristalizadas em cima, um recheio de chantilly e dentro ele tem duas figuras. Geralmente é um reizinho e um feijão seco. Então quem come o pedaço que tem o reizinho dentro, ganha uma coroa. E quem come o pedaço com o feijão seco dentro, tem que pagar o Roscond do próximo ano. Nesse mesmo dia de tarde, as pessoas se preparam para ir assistir a Cavalgata de los Reyes, que é a chegada dos Reis Magos, que vem lá do oriente até Barcelona. Aqui em Barcelona, os Reis Magos chegam no Port Vey, que é o porto antigo da cidade. Geralmente por volta das quatro da tarde, eles são recebidos por uma multidão, pelo prefeito da cidade, que faz um discurso de boas-vindas. E a partir das seis da tarde, eles entram nas suas carruagens puxadas por cavalos e fazem um percurso pela cidade. E durante esse percurso, eles vão atirando doces para as crianças e para os adultos que estão ali. Bom, isso é basicamente tudo que eu tinha para comentar com vocês sobre as tradições do Natal aqui na Espanha. Se vocês souberem de alguma outra tradição que eu não tenha mencionado no vídeo, deixa aqui nos comentários. Ou se você quiser compartilhar algum costume que você faz aí na sua casa, ou que você faz aí na sua cidade, que seja curioso, que seja diferente, também deixa nos comentários. Que eu sempre gosto de ler o que vocês escrevem nos comentários, eu passo horas ali lendo os comentários, me diverte bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deixa um like, não esquece de compartilhar. E vejo vocês no meu próximo vídeo natalino. Tchau!